Oi gente, tudo bem? Estou falando Vasco, eu tô na varanda, tô com medo de algum vizinho olhar e fico constrangida. Tô indo pro aeroporto que eu vou encontrar o Thiago. Ele está fazendo um mochilão pelo Brasil e eu vou pegar uma parte desse mochilão dele. Então eu vou pra Pernambuco e pra Alagoas e vou levar vocês comigo. Talvez eu divida esse vlog em várias partes, né, porque a gente vai em vários lugares. Thiago deu azar porque eu tô indo viajar justamente no meu momento de TPM. Ele detesta quando eu tô de TPM, que eu fico um saco, eu assumo. Cara, certinho, gente, no meu momento certinho, ele é muito cagado. Enfim, e aí eu fiz várias parcerias com hotéis, com lugares de passeios e vou deixar os contatos no box de informações toda vez que eu citar algum. Pentei meu cabelo igual a minha cara. Bora lá, porque eu peguei um voo que vai fazer conexão em São Paulo, né, que eu fui no Mar Barato, mesmo assim indo no Mar Barato eu ainda achei que eu paguei caro. Enfim, agora já fui. Bom dia, gente. Eu cheguei ontem, tão arrasada. Que nem continuei o vlog, que eu cheguei 3 da manhã. Estamos aqui em Recife, já encontrei o bonito. O nome do hotel que a gente tá é Fit. Ele fica perto do aeroporto. Deu 10 reais meu Uber pra eu chegar aqui. Olha aqui. Tá se escondendo por quê? Olha que legal que eles deram pra gente. Eu já bebi uma água e deram um bolo de rolo, que é típico daqui, né? Eu pesquisei umas comidas típicas pra eu poder fazer um vídeo só provando. Ainda não comi. Talvez eu faça um vídeo separado só provando pratos daqui. O Thiago agora é blogueiro, ó. Tem até GoPro. Ah, o café daqui a pouco vai chegar, que é que o café é no quarto. Que chique, né? Dormiu bem? A gente dormiu na mesma cama, mas a gente não trançou. Sou idiota. Cara, eu dormi muito bem. É a melhor cama que você já deitou nessa viagem? Essa cama é muito macia. Eu dormi muito bem. Aí é que eu puxei a cortina. Puxei igual a minha cara. Ficou meio amassado. Vou mostrar. Aqui é perto da Praia de Boa Viagem, né, Thiago? O Thiago entende mais do que eu de localização. E o Fit é um hotel, tá? Não é uma pousada. Quando chegar o café eu vou filmar pra vocês. Ah, vou mostrar o banheiro. Ó, o banheiro é assim. Graças a Deus tem secador de cabelo, porque eu não vou lavar o cabelo agora não. Antes de ir. Eu vou lavar quando eu voltar. Pra já acordar com o cabelo bonito amanhã, né? Tem que ser prevenida. Essa sou eu. Aqui começou o Thiago ligando-se no Instagram dele. Tem sabonete. A primeira vez que eu venho no hotel é que tem assim, ó. Aqui tem shampoo. Shampoo condicionador 2 em 1. Sabonete também. Muito legal. É assim, ó. Quando eu cheguei, eu preenchi um papel com as coisas que eu não queria no café da manhã. E eu escolhi o horário. Porque eles servem o café da manhã até 10 horas. Estamos esperando. A gente pediu 9. O Thiago tá pegando café ali, gente. Ele está banado. Vamos ver se vai acontecer alguma videocassetada. Um louco, meu. Obrigada, tá? De nada, amor. Se deixar cair, já sabe. Que isso? Um boy magia desse. Trazendo café da manhã. Deixa eu deitar você pra onde está. Gente, o Thiago parece que faz tirador de comida. Ele foi zucca. Caçando a corrida toda da bandeja. O que é isso, Isabelle? Gente, os hóspedes, quando fazem check-in, ganham um bolo de rolo. Eu já mostrei isso. Eu tô desconfiada se eu já mostrei ou não. É uma enferma de costas. É que quando acaba o café tem que botar ali no corredor. O Thiago tá fazendo o favor de botar. Eu não gosto de desperdício de comida. A gente percebe. Tu tá comendo do meu? Tá pro lixo. Gente, ele enrola demais. O Thiago procrastina muito. Eu já tô prontão, ó. Eu me arrumei antes do café. Ele ficou esperando, mexendo no celular. Rexonamen. É que tá me acompanhando nessa viagem, tá? Eles te pagaram, ó. Muito obrigado, tá? Pelos mil. Que tu comprou. Para de filmar. Começamos nosso passeio. Estamos aqui na Praia de Boa Viagem. Que é a praia que é famosa pelos ataques de tubarões, né, Thiago? Mas o povo entra na água. Corajosos, hein? Eu não tenho essa coragem. Mas dizem que é quando a maré tá alta ou tá baixa, né? É. Porque a temperatura aqui, a água é muito quente. Então ela é propícia a tubarões. Mas tá muito quente, gente. Tô com vontade de entrar. Mas eu sou cagona, vou ficar aqui do lado de fora mesmo. Vamos botar o biquíni. Agora aquela filmagem de câmera antiga. Que os meus vão tá agarrando. Que isso, gente? Ué, mas por quê? O tubarão tá saindo pra pegar o pessoal na areia aí. Ah, tá? Oh, meu Deus. É sério? Tá tendo muito ataque? Muito. E ela já queria botar o biquíni. Não queria não, moça. Ele que tava dando pra entrar. Eu sou cagona? Muito ataque. Não entendo não. Agora, quando tá o da Recife desaparecendo aí, ele não corre risco não. Porque eles não passam, né? Mas é chance, não entra. É perigoso. Caramba. Estamos aqui agora no Marco Zero, que é também o povo turístico, né? E estamos na fila pra tirar foto ali, escrito Recife. Ali exatamente que é... Eu não tô enxergando? Cadê? É ali onde tá aquele grupo de pessoas, que é o Marco Zero. Que, se eu não me engano, eu vi no Google. Que é dali que mede oficialmente a distância das rodoviárias locais. Né? De todo o estado de Pernambuco, tá? O Marco Zero Ponto Zero é aqui, galera. Todas as distâncias rodoviárias do estado é medido a partir deste ponto. Que isso, gente? Incorporou o apresentador. E aqui tem o mar. É a gente agora? Gente, o Thiago tá pegando as manhas de blogueiro, tá? Ele tá mais ágil do que eu. Acabamos de almoçar aqui, ó. Perto do Marco Zero. Perto não, em frente. Porém, vou ser sincera, achei a comida dali meio sem sal. Não tava meio sem sal? Tava, totalmente. Agora a gente vai aonde? A gente vai na rua Pão Jardim, aqui no Recife. É uma das ruas mais bonitas do mundo. É, ali tá tendo que ser a rua mais bonita do mundo. Por uma fonte aí específica. Fontes, vozes da minha cabeça. Bora, partiu! Essa rua é considerada uma das três mais bonitas do mundo? É, Thiago? Sim, senhora. Depende do ponto de vista, claro. Gente, vou contar aqui o que aconteceu agora. A gente foi convidado pra assistir o cor do sol no rooftop aqui. Fala que... Uma olhando pra outra. Eu me senti mal, me senti humilhado. Mas realmente, tá todo mundo muito arrumado. E a gente tá com roupa de turistar. Então a gente vai voltar pro hotel pra se arrumar. Pra vir, né? Porque é um rooftop, né? Eu não aguentei com o Thiago. O Thiago virou pras meninas e falou assim... Vocês ainda ficam quietas, concordando. É, gente! Em vez de levantar o seu... Indelicadas! Gente, chegamos. Eu vou ter que me arrumar correndo. Graças a Deus esse hotel tem secador de cabelo, né? E o Thiago vai ficar me apressando, eu tenho certeza. Mas se ele ficar me apressando, ele vai na frente e eu vou atrás. Porque vocês sabem que eu demoro uma hora pra me arrumar. Cadê? Cadê? Você é uma chata. Você é insuportável. Dá um parecer. Gente, essa visão é péssima. Concordo. Melhor essa daqui. Bom dia. Ontem, depois do rooftop, não filmei mais nada. Que a gente foi parar na casa de uns amigos. E só fomos dormir 5 da manhã. O Thiago tá cortando a unha aqui aleatoriamente, gente. Não, não é aleatoriamente, não. Eu tenho que cuidar do meu higiene pessoal. Do nada. Ele sacou um cortador e tá cortando a unha. Eu não entendi. Hoje a gente vai pra onde, migus? Ô, linda! E ontem à noite? Foi como? A gente foi maravilhosa. Que noite aleatória. Que noite gostosa com pessoas queridas. Foi muito aleatório, gente. Isso porque a gente nem ia no tal do rooftop. Enfim, eu tô me arrumando aqui. A gente dessa vez não vai muito cedo, né? Por causa do sol. O Thiago ficou quase com insolação ontem. Já volto. Mostra pra câmera, seu louco. É melhor eu ir de jeans hoje. E deixar pra botar esse bermudinho na praia da praia. Porque no resto dos dias a gente vai estar de biquíni e sunga, não? O Thiago não tem robôs que você acha. Eu trouxe mais biquíni. E vai eu. Meu Deus, eu tô cortando o seu biquíni. Tá com cheiro de molhado? Tá. O Thiago tá vim arrejando tem quantos dias? Hoje é dia 18. Então eu tô vim fazendo há 18 dias. Imagina o cheiro de inhaca nessas roupas. Deixa eu cheirar. Não cheiro não. O problema é que tá tão calor que a gente usa roupa uma vez e fica suado. Não dá pra ficar repetindo. Dá, sim. Acho que eu vou com essa blusa azul aqui. Ah, mas eu vou ver tua namorada. Tem que tá bonito pra ver ele. O Thiago... Gente, eu só beijei o menino e ele já acha que eu tô namorando. Gente, não é? Calma aí, você é Big Brother? Tá sendo filmado? Trocando de roupa? Coitado dele. Tô tendo que ficar vendo isso tudo? Troquei de blusa, porque eu achei que aquela tava meio... Sei lá, calça meio caindo. Botei essa. Tava muito feio mesmo. Falso. Acabou de falar que tava bonito. Agora a gente vai almoçar. E ele ainda tá se arrumando, gente. Eu tomei banho depois dele. Me maquiei e ele ainda tá aqui. Chegamos aqui em Olinda. Gente, ainda bem que aqui tem um ventinho, porque o calor de Recife castiga. Tá cheio de turista aqui e a gente subiu de Uber mesmo, porque os dois são sedentários. E aí, eu não estudei. Espera! Vai pro Google! Eu tô nem aqui agora! Tu não joga, futeado? Ah, mas eu não sei! A gente vai entrar na casa dos bonecos gigantes de Orlinda. Custa 10 reais pra entrar. O Thiago vai carregar o boneco de Orlinda. Segundo ele, sabe de criança, meu Deus. Thiago, tu não vai ter dinheiro pra pagar outro não, hein? Ai, cara que lindo, velho! Olha o que ganhamos aqui nas ruas de Orlinda de uma artista, né, de rua. Fez um gafanhoto e uma flor. Agora a gente vai comer pastel de Belém. E depois a gente vai pra onde? Shopping Recife. Agora resolvemos pedir uma pizza aqui. Hoje não teve bagunça. A gente tá no hotel aqui, fazendo vários nada. Que amanhã a gente vai para Porto de Galinhas, né, não? Verdade. Thiago, conseguiu essa pizza por quanto? 22 reais. 22 reais de 36 centímetros, porque tinha um cupom disponível no iFood por 12 reais. Parabéns. Eles não mandaram nenhum ketchup, gente. Eu pedi. Foi só isso, literalmente. Pegou promoção, é? Pegou promoção? Chateado, velho. Não mandaram nenhum ketchup. Eu quero ketchup. Eu quero ketchup. Primeiro eu sinto aqui. Bota... Sem vergonha. Eu vou ligar e vou pedir para trazer um ketchup. Bota na variação. Eles estão cobrando agora? É custo para eles? Poxa, sacanagem. A gente só dava um garfinho uma faca, né, para a gente. Sabe que o hotel a gente não tem estrutura, galera, para isso? É, os deliveries tinham que... Eu já vi uma reclamação dessa no negócio da iFood. O cara votou. Se viram que eu pedi de um hotel, por que que não me mandaram faca nem garrafa? Nem garrafa. Ah. Não quero mais, não. É só assim, galera. Eu comi um pouquinho, né? Na frente da câmera, né? Só se for. Não. Eu comia parte da pizza, deixando o pedaço e ele foi lá e ferrou o pedaço que eu separei para comer. Achei gostosa. Por isso, se tiver ketchup, nem mais, né? Que chegue. Pera aí. Vai. Bota a mão direita no óculos. Entrei na água, a água quentinha, meu Deus. Por que a água do Rio é tão fria, né? Realmente parece uma piscina. Muito gostoso. Tiago tá balançando a jangada aqui toda